Saíram os spoilers completos do capítulo 1113 de One Piece, e tem algumas informações muito importantes sendo revelado nele. Então, como aqui é sem nenhum tipo de enrolação, bora para o vídeo. O título do capítulo 1113 de One Piece é Impasse. Na capa colorida dessa semana está escrito, o rei é uma peça que luta. Robin está jogando xadrez, e todas as peças do xadrez no tabuleiro são o resto da tripulação dos chapéus de palha. Podemos ver que Chopper representa os peões. Sete chopperes diferentes usando armaduras de cavaleiro. A torre é Frank e Jinbei. Frank está usando uma torre personalizada, e Jinbei está vestindo a armadura de cavaleiro e está no topo de uma torre. Os cavalos representam Zoro e Sanji. Ambos andam a cavalo e usam armaduras de cavaleiro. Brook e Usopp representam os bispos. Brook é um mago, e Usopp um arqueiro. A rainha é representada por Nami, e ela está sentada em um trono com uma coroa em sua cabeça. O rei, lógico que não poderia deixar de ser Luffy, e ele está em seu modo Gear 50. Podemos ver que Robin está segurando Luffy para movê-lo no tabuleiro. O capítulo começa onde o anterior terminou. O que Mahrez viu no final do último capítulo, foi um tanque gigante com uma enorme cabeça de Vegapunk dentro dele. A cabeça ainda tem cabelo. Eu imagino essa cena no anime como deve ficar macabra. Vemos então o Gorosei Mahrez dizendo. Então essa coisa ainda está viva mesmo depois que você se foi? O que é exatamente a morte? Onde reside a consciência? Esse... você é... Vegapunk? Mahrez pisa no Dendemush, mas era uma concha falsa. E Mahrez descobre que dentro dele, há apenas um Dendemush normal. Ele então começa a entrar em pânico, pois não sabe onde Vegapunk escondeu o verdadeiro. A cena muda para a visão das pessoas ao redor do mundo, que estão aguardando a mensagem de Vegapunk. Na Vila Syrup, vemos Kaya, Mary, Nijin, P-Man e Taman Nijin discutindo sobre Vegapunk e seu impacto no mundo médico. Em Cabo Gêmeo, na Reverse Mountain, podemos ver Crocos e ele está ouvindo a mensagem de Vegapunk junto com Laboon. Em Baltimore, o velho menciona que Frank agora virou um navio, se referindo ao cartaz de procurado dele. Vemos a reação do reino de Torino. Na ilha de Hashinozu, vemos apenas reações de piratas aleatórios. Ninguém da tripulação de Barba Negra aparece. Enquanto isso, outras ilhas também aparecem sendo mostradas. Vemos agora que o tempo acabou e Vegapunk começa a falar. Mahrez então se comunica com os outros Gorosei. Vemos ele dizendo... Não faço ideia do que Vegapunk está prestes a dizer, mas é altamente impossível que ele pretenda se vingar sobre Clover e Ohara. A cena corta para o grupo de Bone e Sanji chega a tempo e chuta o rosto de Vinasujuro. Vinasujuro então assume a sua forma Bakotsu e morde Sanji. Os gigantes Oimo e Kashi seguram Nasujuro de ambos os lados. Então Bone se transforma em uma forma gigante de si, usando seu poder e pisa em Nasujuro. De volta a mensagem de Vegapunk. Podemos ver o doutor explicar que cometeu dois grandes pecados, mas não diz quais são eles no capítulo. Por conta desses pecados, Vegapunk diz que acabará capturado ou morto. Por esse motivo ele programou essa transmissão para começar quando seu coração parasse de bater. A cena corta para as reações de todo mundo a respeito da morte de Vegapunk. Vemos Cisa e Judy no reino da germa e Cisa está chorando e dizendo que trabalhou muito para derrubar Vegapunk. Perto de Sabaldi podemos ver Duval em sua base. Ele está confuso sobre o motivo da morte de Vegapunk, já que o noticiário da manhã disse que ele era o refém dos chapéus de palha. Na sede do jornal mundial, vemos Morgans que está muito zangado. Ele então diz que esse tipo de transmissão será o fim do negócio jornalístico. Enquanto vemos tudo isso, a mensagem de Vegapunk continua e ele diz assim. Quem quer que acabe me matando, não culpo como alguém mal. Não vou rotular ninguém de bom ou mal, já que não entendo ele o suficiente para fazê-lo. A cena corta para o grupo de Nami. Saturno chega à nuvem onde eles estão. Robin então ouve a voz de Saturno e fica paralisada de choque, pois reconhece a voz que ouviu em Ohara. Vemos um flashback do momento acontecendo. Saturno então diz, Niko Robin, a mulher que a Kainu não conseguiu exterminar. Nami então diz, Todos protejam Robin! Brook corta uma perna de Saturno e o Sop atira uma bala explosiva. Nami puxa Robin enquanto usa Zeus para bloquear as pernas de Saturno. E Chopper usa o guarde point para proteger todos eles. Nesse capítulo não veremos Luffy, Zoro ou Jinbei aparecendo. A cena corta para mais novamente. Ele está conversando com os outros Gorosei sobre o que eles deveriam fazer agora. Mas então diz, O que aconteceria se eu destruísse a usina? Saturno então responde, Não faça isso. Não nos importaríamos se isso destruísse todos os navios de guerra e os soldados que cercam a ilha. Mas, Nesse momento o Gorosei ou a Kure o interrompe dizendo, Isso significa que ninguém jamais seria capaz de criar outra Mother Flame. O capítulo termina com as palavras chocantes de Vegapunk, Enquanto temos uma visão do mar com uma pequena ilha de Egghead ao longe. Vegapunk então diz, O que vou dizer agora pode parecer um absurdo. Muitos vão rir de mim, Mas todos tem o direito de saber. Vamos começar pela conclusão. Este mundo irá afundar no mar. No último painel do capítulo, Vemos uma foto do fundo no mar, Onde algumas sereias nadam com peixes e baleias. Fim do capítulo, Pausa na próxima semana por conta da Golden Week, Onde todos os mangás acabam fazendo uma pausa também. Porém, Nesse capítulo temos algumas revelações importantes. Pelo visto, Vegapunk agora vai começar a contar tudo o que rolou no século perdido. Será que veremos, Talvez um flashback de Joy Boy aparecendo por aí? Dito isso galera, Daqui pra amanhã tá saindo o capítulo narrado, E eu trarei aqui a narração pra vocês, É lógico, Pra gente se deliciar um pouco mais, Com as informações desse capítulo. Portanto, Se vocês não querem perder nenhuma notícia, E nenhuma novidade, Já deixe o seu like, Se inscreve no canal, E ativa o sininho, Porque aqui sempre tem vídeo novo todo dia. Mas por hoje, Por enquanto isso é tudo, Eu fico por aqui, Um abraço, E fica com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.